Música Ó Senhor Jesus, Senhor muito obrigado Amém 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 Ó Senhor Jesus, Amém 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 uma frase curta, né? Mas isso mostrou o que estava no coração de Marta. E eu vejo que eu sei essa gente assim também, né? Essa pergunta dela primeiro ela interrompeu o Senhor. Nesse texto aqui, três itens que Marta cometeu o primeiro. Ela questionou o Senhor. Ela interrompeu o Senhor. Ela interrompeu o Senhor. Segundo, ela o questionou. E a terceira item foi que ela quis dizer ao Senhor o que fazer. Aí eu me pergunto nessa situação, porque eu falo Senhor, muitas vezes essa é a minha situação. Né? Vem a situação, se está tudo bem, as coisas saem como eu quero, né? Está tudo ótimo, tudo fluido, o Senhor me ama, o Senhor está comigo, minha vida está uma bênção. Ah, mas acontece uma coisinha da qual eu gosto. O que que acontece? Eu falo, Senhor, não te importas? Tá? as vezes irmãs. Eu não sei, né? Da vida das irmãs, eu sei que é a minha, mas qual é o seu não te importas? Sabe? As vezes é um trabalho, as vezes é uma família, as vezes é a parte financeira, tantas coisas que nos acontecem, não pode ser se não te importas para nós, né? E eu falo, e aí, esse não te importas, é, eu vejo que é como se a gente tivesse questionando o amor do Senhor por nós. Esse questionar, que você, puxa, Senhor, escuta, tá vendo o que tá acontecendo? Senhor, tá assim, tá assim, escuta, tá vendo o Senhor. Mas irmãs, o Senhor tá vendo. Não tem nada aos olhos do Senhor que passa despercebido. Eu vejo que o nosso coração é enganoso e as vezes a gente acha que por servir o Senhor, porque a gente tá aqui na reunião, ou porque a gente fala do Senhor para as pessoas, o Senhor tem que fazer as coisas exatamente do jeito que a gente quer. Então, irmãs, nós precisamos aprender a descansar o nosso coração, né? Senhor Jesus. Nós também. É, eu vejo que a nossa geração, todas nós aqui, eu vejo que é muito diferente das gerações antigas, né? Hoje, as mulheres são mais guerreiras, mais corajosas, acho que o mundo fez com que a gente fosse mais assim. Mas, por outro lado, isso gerou em nós, mulheres, com uma emoção também muito trágil, porque a gente se preocupou com tantas outras coisas, mas, existe algo lá dentro de nós, que é só o Senhor quem pode trabalhar. Então, esse servir de Marta é algo externo. E por que o Senhor chama a atenção dela aqui? Porque, quando o Senhor fala, Marta, Marta, é como se o Senhor estivesse falando, Gisele e Gisele. Eu vejo isso na minha vida, eu acredito que também essa é, muitas vezes, a situação das irmãs, que o Senhor às vezes precisa nos chamar. E, na palavra, a gente já ouviu muito que os irmãos falam, que toda vez que o Senhor fala duas vezes a mesma palavra, presta atenção. Porque alguma coisa aí tem, né? Senhor Jesus. é como se a gente estivesse falando, Senhor, valeu pra mim. Senhor, por favor, não, eu estou aqui, estou fazendo tudo certinho, eu não estou aqui na reunião, eu estou no final de semana, eu oro, eu busco o Senhor, mas Senhor, olha só o que está acontecendo aqui. É, voltando só um pouquinho, eu queria falar para as irmãs, que a atitude de Marco também me chamou a atenção no sentido, que quando ela ela expôs Maria, porque ela expôs Maria, né? Ela falou, Senhor, não te importas? E como eu disse, que naquela época não era permitido, né? Que a mulher ficasse junta ali ouvindo, você imagina como foi essa situação? eu acho que todo mundo deve ter olhado para ela. Sabe aquela coisa que todo mundo parou e perguntou, o que é só o marco que está fazendo aqui no meio? Não foi? E às vezes parece que foi até algo assim, meio pingadinho de Marco, né? Para expor Maria, porque Marco estava tão certa, mas tão certa, o que ela estava fazendo, estava tudo no meio, estava certo, porque o que ele tem errado com a minha atitude, né? Mas não era atitude, era o coração. Foi ali que o Senhor corrigiu em Marta, né? Porque a atitude dela, vamos dizer assim, moralmente falando, estava todo porque ela estava em uma posição correta, em servimento e tudo mais, porém, o que o coração dela expôs é que ela estava acima, ela achou que ela estava acima do Senhor para poder questionar, para ela poder interromper e ao ponto ela até dizer ao Senhor o que fazer, né? Senhor Jesus, eu vejo que quando o Senhor Ele vê algo assim em nós, o Senhor não quer que a gente fique preocupado, ansiosa, porque e assim, é um mundo que a gente está vivendo hoje, todas nós somos pressionadas no trabalho, temos que ir bater meta, tem volta, ah, você tem que ser a profissional exemplar, a esposa, a mãe, o filho, quem não é esposa, aqui na escola, ah, tem que só quer tirar nota boa, e há uma mudança, né? De toda parte, mas, o Senhor, em algum momento o Senhor quer falar assim para nós, para, para, vem aqui, vem aqui comigo, o Senhor está chamando a gente para um relacionamento, sabe? Nessa noite, irmãs, o Senhor quer de nós, de mim, de você, é um relacionamento, sabe? Não se constrói um viver, uma vida da igreja, que opere com o Senhor sem relacionamento, a gente, às vezes, tem coisas tão superficiais, o nosso WhatsApp tem um milhão de grupos, um milhão de amigos, que chamam, mas poucas são as pessoas que a gente traz para a nossa casa, que a gente abre o nosso viver, o nosso convívio, e o Senhor, até, que a gente tem esse relacionamento profundo com Ele, a ponto de, quando as pessoas nos tocarem, chegar a uma situação, o que a gente possa expor é Ele mesmo, né? Porque, às vezes, assim, a gente está numa condição que se alguém puder tocar a gente, o que vai sair? O que vai sair de nós? Será que vai ser Cristo? Né? Eu estou falando isso para mim também, viu? Irmãs, no mundo, por favor, não leva alguma acusação, é mais um fato para a gente poder seguir juntas, porque o Senhor está nos chamando, sabe? Nos chamando e nos envia, vem, descansa aqui comigo, vamos desfrutar dessa palavra, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aqui no final, fala assim, respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária, eu queria que as pessoas falassem comigo, mas uma só coisa é necessária, Senhor Jesus, mas uma só coisa é necessária, Maria, pois, escolheu a boa parte, a boa parte e essa não esperará chegada, o Senhor pode falar assim, você pode me servir tantas coisas, você pode fazer tantas coisas para mim, mas o que não vai sair de você é quando você está aqui comigo, desfrutando da minha palavra, desfrutando da minha pessoa, sabe, ter um relacionamento, sabe, então, o Senhor pode, irmãos, nos dar esse coração, sabe, esse nosso ministério aqui é para todas, é para todos, o Senhor está chamando todas, irmãs, todas, cada uma de nós para estar perto dele, para avançar, para construir esse relacionamento, e quando a gente toca no Senhor, o que flui de nós? Amor, eu vejo que às vezes, o que é sempre isso que sai do mundo, às vezes sai dureza, às vezes sai impaciência, às vezes sofrude, houve uma situação lá em casa e eu tinha que marcar um cliente lá, de maneira complicada para mim, que eu vou mudar a vida, aí eu falei assim para o Dani, ah, mas eu tenho cliente, quer marcar amanhã, não tem como eu fazer, não sei o que, aí ele falou assim, morre, morre, tá morrendo, como é essa, uuuh, eu estou aqui, ele falou, vamos conversar, vai te falar comigo, o que você está precisando, ai irmãs, nessa mesma hora, ai sim, eu lembrei disso que eu já estava discutindo, né, o mar que começou, daí eu estou assim, não, vai lá, tranquilo, pode ir, vai entender seu cliente, então, fala assim, irmãs, que a gente possa descansar mais do Senhor, sabe, agachar essa paz, essa paciência, essa alegria, esse desfrute, que só o Senhor pode nos dar, né, essa necessidade de preencher o nosso interior, de buscar a palavra, porque as vezes, é, a gente não tem tanto esse hábito, né, de, 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 se não sabe, um texto livre, de buscar o Senhor, mas sim, mas isso foi tão rico pra mim, tão valioso, que nem eu falei assim, eu descobri coisas na minha vida que eu nem sabia que tinha, né, nas notas de rodapé, nas notas de rodapé, que você, emenda acabou, vai ter que buscar aqui, que buscar lá, eu falava, dane assim mesmo, assim mesmo, mas assim, que o Senhor vai no nosso coração, né, sabe, todas nós, somos importantes, nesse, nessa busca ao Senhor, esse encargo, ó, que o Senhor nos colocou, que a gente possa construir mais relacionamentos, né, que o Senhor não está interessado tanto, que a gente faça, Ele está interessado, que a gente ouça, ouça, porque Ele quer, pela vontade dEle, para nós, eu acredito, se a gente buscar isso, dentro do Senhor, certamente, irmãos, alguma coisa, aqui dentro de nós, o Senhor vai mudar, vai abrir uma chave, aí, que o Senhor vai poder, voltar mais conosco, sabe, vai poder tocar mais, na nossa questão, Música Aplausos Aplausos Te amo Jesus Te amo Existe Sua vida É tudo Em Ti Se Aplausos Tua cabeça e pés Pois eu te amo Qualquer só tu és Como um marido de canaó Quero te encerrar, oh Senhor Nos abertos é julgar Vem na casa, se encher Tua honra Te gerar o mundo Se a Jesus virá Te despedir a sua vida e tudo em ti Se a Jesus virá Te despedir a sua vida e tudo em ti Se a Jesus virá Te despedir a sua vida e tudo em ti Tua cabeça e pés Tua cabeça e pés Pode saber Que eu sou E que é meu ser Sou apenas Uma mulher Percadora Indignada Tua cabeça e pés 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 Amém. 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 Amém.